Bom dia, gente. Eu sou a Cintia Esteves. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021. Estamos iniciando a primeira jornada do meu projeto para 2021, que tem por objetivo passar parte do meu conhecimento e da minha experiência em tecnologia, em inteligência de negócios, em gestão de pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a Cintia Esteves. Eu sou mineira de Juiz de Fora, mas já moro em São Paulo desde o ano 2000. Vão fazer 21 anos esse ano. E já sou paulistana de coração. Morar em São Paulo sempre foi o sonho da minha vida desde que eu era muito criança. Atuo no mercado de tecnologia desde o ano 1990, quando eu comecei a fazer o meu curso de processamento de dados. E finalizado com o curso de processamento de dados, eu ingressei na faculdade. Na época, quando eu comecei a ler a matemática aplicada a informática. Isso, matemática aplicada a informática. Ainda não tinha sido regulamentado o curso de informática. Depois ele passou para informática, que o meu título é bacharel em informática. Depois começaram a surgir ciência da computação, engenharia da computação. E todos os segmentos de informática. Mas eu já sou mais velhinha. Na época, o título da minha faculdade era informática. Eu trabalho no segmento de dados já tem duas décadas. Desde o ano 2000, eu atuo fortemente na parte de análise de dados. Atuei tanto na parte de implementação. Já fui desenvolvedora. Já construí muito ETL. Depois eu comecei a fazer a análise e especificação das demandas de BI. Atuei como líder técnica um bom período aí da minha carreira. E desde o ano passado que eu atuo como coordenadora do time de Business Intelligence. No meu LinkedIn, que tem o link aí. Eu vou deixar o link no vídeo também depois para vocês. Tem aí toda a minha trajetória profissional. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade. Vamos falar da inteligência de negócios. O que é a inteligência de negócios? É a aplicação da estratégia e tecnologia de negócios. Em prol de uma vantagem mercadológica para a tomada de decisões. De forma mais eficiente e mais assertiva. O que acontece? A gente une o mundo BTI com o mundo de negócios. Eu gosto muito de defender que quando a gente fala de inteligência de negócios. Ou o famoso Business Intelligence. Não existe BI não é TI e BI não é negócio. BI é a fusão da TI. Porque eu preciso de todas as ferramentas TI. Eu preciso ter um profundo conhecimento em tecnologia. Mas eu também preciso ter o conhecimento do negócio. Eu preciso entender as regras de negócio. E eu preciso entender quais são as dores que o time de negócios tem. As informações que a gente gera na camada que a gente chama de segmento de Business Intelligence. Ela pode ser tanto operacionais quanto estratégicas. O que seriam as informações operacionais? O produto que eu tenho maior margem de lucro. O volume de vendas que eu tive. O volume que eu produzi. A perda que eu tive dentro da companhia. Tudo isso é operacional. É o dado que ele foi gerado dentro da empresa e que eu tenho ali. É só eu olhar para a empresa que eu consigo contar. Muitas vezes esses dados são perdidos. O BI não permite que esses dados não sejam perdidos. E qual que é a informação estratégica que é gerada? Com base em todas as informações operacionais, eu começo a mensurar. Olha, eu identifiquei aqui que toda vez que um cliente compra, por exemplo, uma linha de telefone pré-paga. Ele também, ele é mais propenso a habilitar um outro serviço XPTO. Ah não, eu trabalho num outro mercado. Eu trabalho num mercado de cosméticos. Olha, a gente identificou que toda pessoa que compra um produto anti-idade com mais de 40 anos. também tem uma proteção a comprar um brilho labial infantil. Então, você começa com essas informações estratégicas para gerar campanhas com maior nível de alcance e de assertividade, com maior rentabilidade para você. Então, a gente tem uma gama. Se a gente começar a falar, a gente fica o dia inteiro falando aqui, ainda não é suficiente. O que que acontece com a utilização do business intelligence? A gente perde, os gestores perdem aquela questão que existia muito antigamente. Ah não, é o olho do dono que vai fazer o negócio crescer, porque o cara, ele tem um feeling de negócio. Esquece, acabou o feeling. A gente ainda sabe que tem muita coisa que você precisa ter essa percepção de negócio, mas assim, você começa a trabalhar com números e com evidências. Então, o que acontece? Ah, eu vou fazer, eu tenho uma padaria, eu vou fazer um pão de queijo recheado com pistache, porque o meu feeling de negócios identifica que isso vai ter um bom acerto. Pode ter e pode não ter, porque você não tem vazamento em dados. A partir do momento que você tem o BI, você começa a medir isso. Tá bom, eu preciso lançar esse produto. Qual que vai ser a assertividade dele? Eu posso fazer um período de degustação com um segmento menor para fazer ali o que a gente chama aí de um teste A-B, de uma POC, para entender qual é o produto que vai ter mais assertividade. Se eu consigo inferir nesse novo produto baseado em dados estratégicos, melhor ainda. Eu sei que aquela campanha vai ser mais assertiva, porque eu tenho informações dos meus últimos seis meses, do meu último ano, com o perfil dos meus clientes. Então, eu sei o melhor momento de lançar essa campanha. Eu sei qual é a região que eu preciso lançar em primeiro, ou se não, eu não tenho a menor percepção. Eu vou fazer um segmento dentro de uma região, ou dentro de um perfil de cliente, para fazer essa mensuração e conseguir aumentar aí a minha chance de sucesso. Esse é um dos principais objetivos do BI. Vou passar aqui alguns conceitos que a gente vai abordar aí ao longo da nossa jornada, e que corriqueiramente eu vou falar, e é bom vocês terem cada um desses conceitos. Principais conceitos. BI. Você vai ouvir muito falar de BI, não como inteligência de negócios. O que é o BI? BI é o Business Intelligence. É a sigla em inglês que significa inteligência de negócios. Então, toda vez que eu falar do BI, a gente está falando efetivamente da inteligência de negócios. Data Warehouse. O que é o Data Warehouse? A gente fala que a definição de Data Warehouse é o repositório, onde ficam todas as informações da empresa que foram lidas e geradas para o BI. O que significa isso? Eu tenho na minha empresa um sistema de vendas, eu tenho um sistema de compras, eu tenho um sistema de cadastro de clientes, eu tenho um outro sistema de folha de pagamento. O Data Warehouse vai ser a base de dados, onde eu vou pegar as informações de todos esses sistemas, vou jogar dentro desse DW, depois a gente vai entrar mais no detalhe de como ser feito, mas eu vou capturar a informação de todos esses sistemas, vou consolidar e vou jogá-la num único lugar, num único base de dados, que é um único repositório. Por quê? Porque aí eu consigo ver o meu volume de vendas, qual é o meu principal vendedor, qual é o valor que ele está ganhando, quais são os impostos que eu tenho em cima dele, quais são os benefícios que ele tem, e aí eu consigo começar a trabalhar e ter essas visões em 360 graus. Por que eu faço isso? Porque eu posso chegar à conclusão que eu tenho um vendedor pleno que ganha R$ 2.000, que tem uma performance absurdamente melhor do que um vendedor sênior que ganha R$ 5.000. Então a gente começa a ter todas essas metrificações dentro do DW. Não é muito comum as empresas colocarem informações de RH dentro de um BI, porque eu não sei se tem alguma questão regulatória, são poucas as empresas que imputam dados de RH dentro do BI. Nós vamos ter um outro conceito também, que é o Datamart. O que é o Datamart? O Datamart é um subconjunto do BI que a gente utiliza por uma questão de controle de acesso à informação e também para ganho de performance. O que significa isso? O meu Data Warehouse, ele consolida a informação de todas as minhas origens de dados. E o que acontece? Imagina que eu pego uma pessoa que ela é da área de vendas e ela começa a ir por algum problema de controle de segurança ou de vazamento ou de invasão e ela começa a ter informação de RH. E aí ela começa a ver o que todo mundo ganha e, enfim, informações que essa pessoa, pelo perfil dela de vendas, ela não deveria ter acesso. Para isso, a gente cria os Datamartes, que são o quê? São visões específicas que eu posso colocar, olha, eu vou criar um Datamart de volume de vendas. Então, naquele Datamart, eu vou colocar só o conceito que está envolvido a vendas. O que vai ter de vendas aqui? Ah, o volume de vendas por mês, quais foram os principais compradores disso e eu vou segmentar só ali aquele pedacinho que o pessoal de vendas precisa ver. Eu coloco um assunto. E aí eu posso ter um time que ele vai ter tanto o assunto de vendas como de fornecedores, quanto de prospectos de novos clientes. Ele só vai ter acesso a isso. Então, ele tem acesso a três Datamartes. Ou, dependendo do tamanho da minha organização e da capacidade que eu tenho de processamento, eu vou criar um Datamart específico do tipo esse Datamart aqui, A, ele vai ter informações de compras, vendas, RH e, sei lá, enfim, alguma outra informação. O que eu vou ter ali de RH? Eu não vou ter toda a informação do RH, eu só vou ter o código do funcionário e o nome dele. Eu não preciso colocar ali informação de ganhos dele. Por quê? Porque o pessoal que vai fazer essa metodificação para vendas, ele não precisa saber quanto que o cara ganha. Ele só precisa saber qual que está sendo a performance do cara. Porque aí ele vai gerar essa informação e quem vai avaliar a questão de performance versus custo dele para a empresa é o pessoal de RH, que não precisa ter acesso a informação do detalhe da venda para quem ele vendeu, qual que foi o nome do contato dele no seller para fazer essa venda. Então, o Datamart, imagina que o DW é grandão e ele é composto de vários pacotes menores que são os Datamart. Quando a gente fala de BI, a gente vai falar muito também de ETL. Vocês vão ver corriqueiramente. ETL está bem na camada de TI, tem que ser um profissional com skill de TI. Ele é o quê? O que a gente chama de Extract, Transform and Load. Load, Extração do Dado, Transformação do Dado e o Load é a carga do DW dentro do DW. O que isso significa? Eu tenho meus sistemas da empresa, eu tenho meu sistema de vendas, o DW vai lá, faz a leitura e toda a informação que está dentro do meu sistema de vendas e traz para o DW. Essa é a minha extração. Eu puxei o dado do sistema de origem. Quando eu posto esses dados do sistema de origem, eu tenho uma camada que eu já alinhei com a área de negócios, que é a aplicação das regras de negócio. O que seria a regra de negócio? Ah, eu quero saber o volume total por um período. Eu quero que, olha, um cliente que fez uma venda, eu quero apurar se aquela venda foi até o final ou se ela foi cancelada, porque eu vou colocar, criar um flag novo de venda bem-sucedida ou vendo a mal-sucedida, que ao longo dos dias ela pode mudar até o meu fechamento. Então, nessa camada de transformação é onde eu pego o dado bruto e começo a lapidar ele para gerar novos dados e inferir em novas informações. E a camada de load, que é depois que eu tratei todo esse dado, que eu vou jogar ele bonitinho no formato que o BI precisa. E eu tenho aí no final, mas não menos importante, vocês vão ver isso, a camada de YOLAP, que é o Online Analytics Processing. O que isso significa? São ferramentas que eu tenho que vão gerar relatórios, que são os famosos dashboards, que são aquelas telas, aqueles prints bonitinhos que a gente vê na internet, de Power BI, de Tableau, de Microsoft Graph, de Data Studio. Nós temos N ferramentas aí de YOLAP, que vão pegar o quê? Ele vai, na base do DW, vai gerar os indicadores e vai criar diferentes visões de diferentes formas para todas as áreas do negócio que consomem as minhas informações. Uma grande vantagem dos dashboards que a gente tem é o quê? A capacidade de colar a informação no nível acima, que seria o nível mais agregado, que a gente chama de Rollup, ou a gente vai entrar e vai detalhar mais a informação, que é o que a gente chama de drill down. O que é isso? Imagina que eu tenho na minha tela um dashboard que ele me dá lá. Olha, eu tenho aqui o volume de vendas janeiro, fevereiro, março, abril, maio e tudo junto. Ah, tá bom. Eu quero ver qual foi o volume de vendas anual. Eu vou fazer um rollup dessa informação e aí, em vez de eu ver todos os meus em aberto, ele vai subir o nível e vai consolidar isso e vai falar, olha, no ano de 2020 você teve 10 milhões em venda. Quando eu faço o drill down é o que? É eu pegar a minha venda. Quanto eu tive de venda em 2020? Ah, eu tive 3 milhões de vendas. Eu vou fazer o drill down, que é o detalhamento dessa informação e vou falar, tá bom, desses 3 milhões que eu tive ao longo de 2020. No mês de janeiro eu tive 200 mil, no mês de fevereiro eu tive 198 mil, no mês de março eu tive 300 mil e aí eu vou detalhar mês a mês até chegar no total do ano. Então, do mês pro ano é o rollup e do ano para o mês é o drill down. E aí você entra, ah, eu vou fazer drill down por mês, aí depois eu vou abrir por região, por UF, eu quero saber em cada estado como que foi feito isso e aí você começa a navegar dentro de um dashboard. o que que é de verdade um BI? O que que as pessoas no geral veem? Ah, eu acredito que vocês estão vendo lá, quando as pessoas falam em BI é muito comum e muito corriqueiro as pessoas entenderem que BI é a camada de relatórios, é essa camada de OLAP, tá? Eu gosto muito dessa associação do iceberg porque eu acho que deixa bem claro o quanto complexo é um BI. O que que acontece? Quando a gente fala de BI e eu já perdi a conta de quantas empresas eu cheguei e falo ah, dá uma olhada aqui no meu BI que tem um BI muito legal e tal e quando eu chego lá eles vão me mostrar os dashboards que eles têm em uma dessas ferramentas que eles têm Power BI MicroStrategy Data Studio Tableau Cognos e eles me mostram um relatório e aí eu falo nossa, legal seu relatório tá lindo tá muito bonito tem o roll-up tem o DVD-down tudo bonitinho esse é o meu BI e aí a gente começa a entrar com a parte técnica eu falo ok agora eu preciso olhar como tá a sua base de BI e aí o que que acontece a gente descobre que não existe uma base de BI ou seja ele não tem um BI na empresa por quê? porque o BI gente não é essa parte superior aqui isso aqui é o que as áreas de negócios vêm e consome seja via dashboard seja em arquivo Excel ou um CSV que ele recebe que muitas vezes a gente programa extratores que a gente chama que são esses arquivos é o nome técnico que a gente ainda tem são os extratores que a pessoa recebe via e-mail ou numa caixa postal ou num diretório específico da rede ou a pessoa tem acesso direto à base do BI e ela vai lá ela própria e começa a criar as consultas dela dentro da base para inferir e começar a criar novas informações no geral curva de aprendizado as pessoas criam essas consultas e para fazer mensuração para fazer algum teste A B uma vez que esse teste ele é bem sucedido e isso vira o dia a dia da pessoa a gente já automatiza ele num relatório num dashboard para que a pessoa não precise ficar manualmente rodando isso todo dia o que é o BI de verdade o BI ele começa aqui embaixo na ponta do iceberg que são o que? são todos os sistemas que a gente tem na empresa RH vendas compras fornecedores clientes são todas essas origens de dados arquivos que eu consigo coletar de redes sociais por onde veio um cliente meu? onde que está vindo mais? os clientes estão vindo para mim a partir de um link no Instagram de uma campanha que eu fiz no Instagram não, ele está vindo pelo Facebook não, ele está vindo porque ele fez uma pesquisa no Google ou ele está chegando para mim direto porque ele vai lá no meu browser e coloca www o nome da minha empresa de onde que esses meus clientes estão vindo? qual que é a minha rede social que ela é mais efetiva para me trazer clientes? onde que eu tenho o maior tráfego de clientes chegando? isso aqui são arquivos de redes sociais assim que eu não estou na internet eu tenho uma padaria eu faço propaganda no no LinkedIn eu faço propaganda no Instagram e no Facebook tá bom qual que você paga essa mídia qual que é a mídia que te gera mais tráfego de pessoas conhecendo a tua empresa não faço nem ideia eu pago as três por quê? porque pode ser que no LinkedIn o teu tráfego é baixíssimo você tem lá sei lá mil visualizações por mês enquanto no Instagram você está tendo 500 mil para que você vai gastar dinheiro com o LinkedIn? joga o dinheiro no Instagram porque ela é mais efetiva para o seu ramo de negócio enquanto a partida tem outra pessoa que fala assim cara, eu pago o Instagram mas o meu retorno no Instagram é muito baixo cara, o seu segmento o Instagram resolve vai para o LinkedIn porque é ali que vai te trazer o maior tráfego então a gente consolida essas informações de redes sociais a gente consolida informações que são geradas pela própria área de negócios a gente usa muito por exemplo palitagem ah, eu tenho uma empresa que a cada venda que eu faço e que eu não sou efetiva como ela não vai para o sistema eu gero um Excel e coloco lá olha, no dia 5 de maio entrou um cliente às 9 horas da manhã procurando por, sei lá brigadeiro de pistache e aqui na loja a gente não tem brigadeiro de pistache a gente alimenta uma base Excel um arquivo texto e a gente vai consumir essa informação para dentro do BI também para a gente ver onde estão as oportunidades de negócio e dependendo do segmento que você atua tem um segmento aos sistemas regulatórios também que é a parte legal que você precisa cumprir ah, eu preciso reportar para a SUSEP porque eu sou uma seguradora e eu preciso reportar para a SUSEP determinados indicadores você tem que saber quais são esses indicadores que precisam para importar e ter essa base dentro e aí, tá bom eu vou colocar meu DASH tá bom tem um indicador aqui eu tenho um recurso aqui que ele não está tão familiarizado ou o relatório que eu preciso entregar ele tem que ter deixado bem claro qual é a regra daquele indicador muitas vezes é arquivo do regulatório que você pega e aí depende do seu ramo de atuação você vai ter um regulatório ou não no geral a gente pega aí alguns regulatórios mais importantes tá, SUSEP ANAPEL e etc essa é a camada de origem de dados é aqui que a gente começa a puxar a informação que vai compor o nosso BI a gente sobe um pouquinho a gente tem a segunda camada que é o que a gente falou do ETL é o EXTRACT TRANSFORM E LOAD extração do dado eu venho aqui na minha origem puxo o meu dado jogo pra aqui pra minha camada de transformação pra no final eu jogar pro meu base de dados que é onde o OLAP vai construir o que que eu tenho nessa minha camada de ETL eu tenho todas as minhas regras de negócio eu preciso entender que a venda que a Cintia fez no dia 5 ela não foi cancelada no dia 10 eu preciso saber que a venda teve o pagamento previsto até no dia 30 pra ver a efetividade da análise que eu fiz de crédito do meu cliente então aqui tem todas as minhas regras de negócio de todas as camadas de negócio que eu tenho nessa organização eu tenho ajustes de qualidade imagina que eu tenho uma informação como eu estou trabalhando com diferentes sistemas no geral a grande maioria das empresas ainda não tem sistemas integrados por exemplo de cliente é muito comum a gente chegar e falar assim ah vamos puxar os dados cadastrais de clientes ah ok onde a Cintia mora a Cintia mora em juiz de fora então tá bom como está escrito o juiz de fora ah J maiúsculo o resto da palavra minúscula o D maiúsculo o D o D maiúsculo e aí eu tenho o juiz de fora ah agora eu tenho aqui o cadastro da Maria onde a Maria mora juiz de fora como está escrito o juiz de fora J fora então toda essa parte que a gente chama de data quality ela é feita também na camada de ETL antes dela subir para o data warehousing para que quando suba ele suba um dado de qualidade tá bom e eu tenho a questão de consolidação a gente vai gerar já algumas visões já consolidadas do tipo ah eu já vou gerar aqui para um determinado cliente eu não vou eu vou gerar uma visão que já vai estar consolidado o total de pedidos que a Cintia fez no mês de janeiro todo dia ao longo do mês eu vou consolidando ali porque eu preciso ter uma informação de forma mais eficiente e mais assertiva para o OLAP no geral gente um ponto muito importante quando a gente fala de dashboard a gente não está falando de nível de detalhamento muito celular tá muito atômico por quê? porque o OLAP ele tem que ter velocidade e o BI o objetivo dele não é olhar quais são todos os pedidos da Cintia o objetivo de um dashboard é o quê? ok quais são todos os pedidos do CEP tal qual é o volume de pedidos ah eu tive 10 mil pedidos para o CEP XPTO e desses 10 mil pedidos eu tenho 7.387 clientes distintos porque tem algum cliente ali no meio que fez mais de um pedido pode ter feito um pode ter feito dois pode ter feito dez clientes que fez um pedido só o que acontece na camada de dashboard a gente não entra no detalhamento ah Cintia como que está a Cintia? a Cintia tem o pedido um, dois, três não a camada de dashboard ela é uma camada macro quando eu preciso do detalhe e aí eu preciso saber para o CEP tal quais foram todos os clientes que fizeram o pedido todos os pedidos que tem data do pedido valor do pedido forma de pagamento a gente cai nos arquivos Excel e nos escritores tá bom? é alguns conceitos que a gente vai passando aí ao longo do tempo o que que eu vou falar um pouquinho para quem está falando aí olha o mercado de dados quem acompanha um pouco de rede social tá vendo o mercado de dados está dando um boom eu acho que a gente tem a crescer nos próximos cinco anos é muito maior do que o que a gente já cresceu até aqui cara assim segmento de business inteligente vai virar igual TI não vai ter uma área não vai ter uma empresa que não vai ter uma área de dados e de BI vai ser questão de sobrevivência hoje a gente chega na padaria da esquina o sistema dele tá ali ele tem ele faz a leitura do código de barras do que você comprou uma padaria e coloca tudo ali você não vê mais aquela caderneta de papel salva aí quando você tá muito no interior mas no geral toda empresa só tem pelo menos um computador dois aí fazendo essa questão mais integrada vai acontecer a mesma coisa com o BI as pessoas vão precisar dos números então o mercado de trabalho de BI de ciência de dados de Big Data ainda vai crescer muito o que a gente tem hoje ainda vai crescer muito então eu trouxe aqui algumas perfis profissionais que você vai ter aí no mercado de dados arquiteto de dados quem que é o arquiteto de dados o arquiteto de dados é aquele profissional que ele vai olhar pro dado que tá lá no seu sistema de origem se você já tem um sistema de origem se você tá construindo um sistema de origem ele vai olhar pra esse dado e ele vai definir a estratégia desse dado e o fluxo que todo esse dado vai ter até chegar naquela camada de lápis desde a hora que ele nasce que ele é imputado no sistema até a hora que ele vira uma informação importante para o dashboard então ele vai falar olha desse sistema XPTO aqui eu vou ter que coletar esses dados aqui a forma de armazenamento dele vai ser em uma outra base de dados ou vai ser em um arquivo enfim ele vai definir a arquitetura do dado feito o trabalho da arquitetura de dados e eu caio do trabalho do engenheiro de dados que é o que? é pegar o projeto que o arquiteto fez e efetivamente colocar a mão na massa e fazer o dado acontecer o que que acontece? ah tá bom o engenheiro fez o arquiteto fez lá o projeto deixa eu olhar aqui ah tá bom esse dado aqui ó ele é um dado que eu tenho nome de pessoas que eu tenho endereço então tá bom eu vou definir o tipo do dado se ele é uma string se ele é um char definido ou se ele vai ser um outro tipo qualquer ah esse dado aqui ó é o número da residência da pessoa isso tem que ser um tipo numérico ou ele tem que ser um tipo alfanumérico ah não é número tá mas qual que é a conta que eu vou fazer com esse número eu não vou fazer conta nenhuma e até porque quando você começa a imputar dados você começa ah qual que é a sua casa a minha 187A ah não mas o 187 é o número o A é o complemento eu não preciso colocar ele como um número eu tenho como melhores práticas aí só define como número o dado que você precisa efetivamente fazer um cálculo fora isso a gente vai se deparar com exceções e é muito difícil quando o sistema já tá pronto você se deparar com exceção que o sistema não consegue suportar então o trabalho do engenheiro de dados é fazer isso é olhar para o dado e ver qual é a forma que ele vai ser armazenado e definir todo o desenho do modelo de dados tá então assim o arquiteto ele vê a estratégia e o fluxo como que o dado vai fazer e o engenheiro ele vai detalhar como vai ser feito essa implementação do projeto que o arquiteto desenhou temos também o desenvolvedor ETL o que que é isso esse é um skill totalmente técnico é uma pessoa de TI é um cara desenvolvedor ele é um programador ele tem que conhecer as ferramentas de ETL tem que conhecer a SQL porque ele vai ter que desenhar os SQL para fazer as extrações então o que acontece ele é o cara que ele vai codificar em uma ferramenta de ETL qualquer que a empresa vai definir aí e ele vai fazer o que ele vai pegar o processo como ele as informações que estão na tabela de origem vai puxar seja puxar banco a banco banco arquivo texto ou receber um arquivo texto para imputar na camada de ETL puxou essas informações ele vai tratar e vai aplicar todas as regras que foram acordadas com as áreas de negócios vai fazer toda essa transformação consolidação ajustes de qualidade de dados as cortinas de qualidade muitas vezes a questão da qualidade de dados ela tem que ser parametrizada ele também tem que pensar em como ele vai consumir essa parametrização e no final ele vai gerar o dado e vai colocar lá dentro do nosso Data Warehouse que é a nossa base de dados final tá bom ele também pode colocar já direto dentro do Data Mart aí depende da estratégia definida pela área de negócio que foi lá atrás o arquiteto que definiu essa estratégia tá bom eu tenho aqui o meu analista de dados o que o analista de dados faz o analista de dados é também um profissional técnico com skill de TI ele não tem muito conhecimento pode ter óbvio que se agrega valor a ele mas ele não precisa necessariamente ter aí todo o conhecimento em regras de negócio o que o analista de dados ele faz ele vai checar se os dados que foram entregues pelo desenvolvedor ETL no banco de dados estão aderentes dentro de uma curva histórica ele vai comparar se o valor que eu carreguei o volume que eu carreguei hoje ele tá aderente lá atrás ao que tava na minha origem de dados ah tá bom eu tô colocando aqui que hoje eu fiz uma venda de um milhão de linhas novas tá bom como é que tá na minha origem ah não eu tô olhando aqui a origem também fez a venda de um milhão beleza bateu informação tá fora da curva tá mas tá de acordo com a origem beleza ele precisa garantir que o que tá no DW ele também tá nas minhas origens ele beira aí vamos colocar em uma pré-auditoria por quê? porque ele faz o trabalho de garantir origem e DW estão aderentes esse é o trabalho do analista de dados depois do analista de dados eu tenho o meu desenvolvedor de OLARP que é o cara que é o cara que faz a mágica acontecer é o cara que a área de negócio fala assim sem esse cara eu não fico lendo engano tá gente ele é uma das peças de toda essa engrenagem que compõe o BI por que que ele tem essa visão? porque ele é o cara que coloca ali a parte visível do iceberg pras pessoas verem então ele é o cara que ele sabe onde tá a informação de vendas como que ele vai agregar essa informação qual que é a melhor forma dele expor isso ele vai colocar um gráfico em pizza ele vai colocar um gráfico em barras ele vai colocar um mapa e vai colocar os pontinhos onde a informação tá distribuída ele vai criar uma questão de temperatura ele vai criar um gráfico em bolhas que é o o bubble como que ele vai fazer isso? ele é o cara que ele tem a visão ele tem um design mais aguçado e ele vai fazer todas aquelas bits e bytes da tela preta que o desenvolvedor é PL e que o analista de dados estão vendo ele vai colocar isso de uma forma que o negócio olha bate o olho na tela e tá com a informação já pronta pra trabalhar tem um analista de BI qual é a diferença do analista de BI com o analista de dados o analista de BI ele não tem toda a visão técnica que o analista de dados tem mas ele consegue executar as queries fazer a análise das informações que já chegaram seja via query ou seja via dashboard e ele tem todas as regras de negócio o que que significa isso? imagina que o analista de dados olhou e falou assim olha eu tenho uma venda aqui média de batons por dia na casa dos 5, 6 mil batons hoje eu olhei ele bateu 50 mil tá 10 vezes o que é a média isso pra mim tá estranho o que que o analista de dados vai fazer? ele vai olhar a origem origem quantos batons vendeu hoje? ah, vendeu 50 mil opa tá acima da média mas tá de acordo com o que tá lá na parte da origem meu trabalho tá feito o dado tá validado joga pra BI o analista de BI vai olhar e falar bom, eu tenho uma média de venda de 5 mil batons por dia mas hoje bateu 50 mil 10 vezes o que que aconteceu? o analista de BI é o cara de negócios ele tem que saber por exemplo que houve uma campanha no Instagram falando que naquele dia específico que era o dia do batom ou era o dia da secretária ou o dia internacional da mulher teve uma campanha que você acessava um link e que você comprava um batom sei lá com 20% então era esperado que tivesse um boom ali esse é o cara que vai justificar o que o analista de dados não consegue justificar adicionalmente é o cara que vai pegar a informação fazer as análises e entregar ela pra alta gestão da empresa pra que ele já tenha o dado já analisado e tenha como tomar as decisões então assim é o cara que vai falar por que que teve uma venda ah não teve a venda aqui porque a gente teve uma campanha então já é desesperado ele também tem um papel fundamental que ele é o link entre TI e negócios porque é ele que sabe as dores do negócio e que vai demandar novas demandas pra área de TI e aí vai voltar lá no arquiteto lá no engenheiro pra fazer toda a IOFLUX e a gente tem um papel que é um papel mais recente um profissional um skill mais novo que é o cientista de dados o que o cientista de dados faz vamos colocar que ele é um passo além do analista de BI e que ele também tem todo o skill técnico por que? porque ele vai usar todas essas informações agregando informações de estatísticas de tendências de machine learning deep learning que a gente já entra numa área de inteligência artificial pra conseguir fazer novos modelos gerar os famosos insights aí que são as novas ideias as visualizações de futuro pra área de negócios então ele também já atua lá quando o dado já tá pronto muitas vezes ele fala olha tem um dado aqui que ainda não existe aqui caralho de negócio tem isso me dá que eu vou trabalhar e aí ele já vai puxar um dado lá pra fazer uma foto já direto com um dado de OLAP mais um dado de origem pra gerar um novo modelo e muitas vezes gerar também a demanda pra área de TI tá bom? esses são os profissionais que a gente tem hoje tá? tem outros esses são os principais eu voltei lá pro meu desenho até pra colocar pra vocês onde cada um desses profissionais se inserem quando a gente fala de origem de dados a gente vai estar atuando aqui embaixo nessa camada com a parte com os engenheiros de dados e com os arquitetos de dados é comum gente em algumas empresas dependendo do porte dependendo da estratégia a gente ter um único profissional que ele faz tanto aí o papel de arquiteto quanto de engenheiro depende do tamanho da empresa tem empresas que efetivamente ele tem esse esse papel e responsabilidade bem delimitado e bem definido tem pessoas em empresas menores que ele tem uma única figura que ele já define o fluxo e já faz toda a parte de engenharia do dado quando a gente chega na camada de ETL eu tenho aqui o analista de dados e o desenvolvedor de ETL que são aqueles perfis que a gente citou aí no slide anterior e aqui em cima no OLAP eu tenho o desenvolvedor passei rápido o desenvolvedor de OLAP que é quem faz a mágica dos dashboards e dos extratores acontecer o analista de BI que vai estar consumindo esses dashes e esses extratores e eu tenho aí o papel do cientista de dados que ele é efetivamente como o nome diz um cientista eu coloquei aqui eu fiz uma pesquisa baseada no Glassdoor eu coletei isso no final do mês passado para vocês que tiverem interesse também dar uma uma gulgada aí para ver a faixa média salarial desses profissionais claro depende da região que você está atuando depende do porte da empresa que você está atuando então a gente pegou aí uma faixa salarial uma média para vocês terem uma noção de quanto ganha cada um desses profissionais um arquiteto de dados entre 7 e 12 mil engenheiro de dados entre 5 e 11 desenvolvedor de ETL entre 3 e 8 um analista de dados entre 4 e 10 mil um desenvolvedor OLAP entre 2 e 7 um analista de BI entre 3 e 9 e um cientista de dados entre 7 e 14 e aí como a gente vê que é um profissional novo mercado não tem muita gente muita gente ainda está se formando ele é um profissional que ele já tem uma faixa salarial mais alta porque todo mundo acompanha um pouquinho de rede social deve estar vendo cara está tendo um boom aí na área de inteligência artificial mercado vai crescer muito cientificidade ele trabalha aí com a parte de machine learning que é um segmento da inteligência artificial bom gente o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso é uma introdução para quem não conhece nada de BI saber aí o tamanho do buraco mais ou menos como funciona tirar aí esse estigma esse paradigma que BI é só a camada de lápis são só os dashboards tem muito mais por trás é muito mais complexo do que a gente possa imaginar na próxima semana na próxima terça-feira eu vou trazer mais um episódio dessa série a gente vai detalhar as camadas de BI como que funciona cada uma dessas camadas como que a gente trabalha com cada uma dessas eu agradeço a atenção de todo mundo fico aí à disposição quem tiver alguma dúvida alguma sugestão que tenha ficado aí dessa apresentação pode me chamar inbox via LinkedIn ou se preferir me manda um e-mail tá aqui na apresentação eu vou deixar aqui no link também tá bom? uma boa semana pra vocês um feliz 2021 e obrigada pela atenção tchau, tchau